Olá pessoal, bem-vindos, bem-vindos a mais uma segunda-feira motivacional. Espero que tenham uma boa semana e não se esqueçam de continuar a lutar pelos vossos sonhos e serem felizes. O tema que vamos falar hoje é um tema um bocado mais complicado, um bocado mais dark, digamos que é uma certa depressão na dança e bailarinos, artistas e no geral. O que eu queria dizer nisto é normal que nesta altura e depois das notícias que aconteceu esta semana, nós, principalmente os artistas, atores, vou falar um bocado na dança que é mais o meu meio, estamos um bocado todos desiludidos e tristes com o facto de só podermos trabalhar a partir de maio. Muitas escolas de dança que vão fechar, ficar muito tempo sem trabalhar, sem fazermos algo que nos gosta, algo que nos faz bem, sem motivar crianças, sem trabalhar com artistas, se tanta coisa que nos faz bem e arte e cultura é uma coisa muito importante para o nosso país, portanto peço-vos, quem me ouve, peço-vos que apoiem e continuem a apoiar os vossos artistas preferidos, os vossos professores de dança, as vossas escolas, porque sem esse apoio eles também não conseguem sobreviver. Falando mais agora para o contexto das pessoas que estão a passar por isso, eu sei que é complicado, é complicado porque dança é uma coisa que faz tão parte de nós, dança, arte e a gente não poder nos exprimir, não ter um local onde possamos partilhar a nossa paixão com outras pessoas é muito difícil e por vezes faz-nos, estar fechado em casa também não ajuda, faz-nos pensar, ter pensamentos mais sombrios, ter momentos mais infelizes, momentos mais tristes, nada disso, nada disso ajuda fortemente a quem é criativo, quem ajuda, quem gosta de fazer o que faz. Então, o que eu queria partilhar hoje aqui foi algumas das coisas e dicas que me têm ajudado a mim, a sair um bocado desse pensamento mais negativo e tentar viver uma vida mais feliz, continuar a lutar e acreditar nos meus sonhos, que embora vivemos num país que às vezes não nos apoia tanto, nós temos de ser os primeiros a acreditar em nós mesmos e naquilo que queremos antes que qualquer outra pessoa acredite. Então, a primeira coisa que eu considero importante é pensar que não estamos sozinhos nisto. Isto aconteceu, não é uma coisa focada diretamente, obviamente poupou que a cultura artística está a ter não é o suficiente, mas isto é uma pandemia, uma coisa que aconteceu a nível mundial e não há muita coisa que a gente possa fazer a relação a isso e que há de passar. Agora, nós não estamos sozinhos, há milhares de pessoas em muitas situações, não é uma coisa só aqui em Portugal, não é uma coisa só aqui em Lisboa, é uma coisa que está a acontecer em todo o mundo. Montes de pessoas em todo o mundo, montes de bailarinos, coreógrafos estão a passar por isso, estão a sentir as mesmas dificuldades que tu, estão a sentir a mesma falta de dançar, partilhar a sua paixão, a sua dança, a sua coreografia com outras pessoas e não estou a conseguir fazer. Não é uma coisa só contigo e não que digas isso a ti mesmo para, ah, mas estou sozinho, então está tudo bem. Não, é perceber que isto não é direcionado a ti, não és tu que estás a falhar, não és tu que és mau, não é um karma, não é uma coisa direcionada para ti. Não é uma coisa que está a acontecer no mundo todo e tu tens de aceitar que as coisas estão mal para conseguir depois colher os frutos e conseguir estar, sentir-te bem quando as coisas ficarem bem e sair daquele ciclo do negativismo é muito importante. Só vais conseguir sair desse ciclo quando percebes que as coisas estão más, mas que também podem melhorar. Que se melhorar, é onde melhorar para todos e que isto não é onde vai durar para sempre. A parte boa de perceber que não estamos sozinhos é realmente deixar de estar sozinho. Porquê? Porque quando ficamos depressivos ou ficamos tristes ou estamos deslutidos, tendemos a puxar-nos a nós, a nossos problemas e as nossas dificuldades e não falamos com outras pessoas. E a parte boa das pessoas estarem a sentir isso é sentir que as pessoas vão-nos entender. Porque muitas das vezes quando uma pessoa está com problemas acha que ninguém vai entender. Então, uma das coisas que ajuda é mesmo isso. Fala com outras pessoas, explica os teus problemas. Não te isoles, porque isolar não ajuda nada. Só vai fazer com que os teus problemas, os teus pensamentos negativos fiquem aqui a circular na tua cabeça e isso não é bom. Às vezes só desabafar, às vezes só mandar cá para fora. Essa energia negativa, esse pensamento negativo vai fazer com que tu te sintas mais leve. Vai sentir com que tu fiques mais feliz. Para o facto de não te vais sentir sozinho, vais sentir apoio, vais sentir que independente da tua arte ou daquilo que estás a acontecer na tua vida estar a correr mal, tu não estás sozinho. Tu tens pessoas que te apoiam, que gostam de ti e vão gostar de ti imediatamente. Tu seres bailarino ou seres tipo... ou faças o que tu fizeres. Qualquer outra profissão. E sentir que tens essa apoio, essa amizade das pessoas vai-te ajudar bastante. Portanto, fala, não te isolas. Fala com as pessoas. Outra coisa que ajuda é fazer exercício. O exercício elimina muito do stress. Fazer exercício faz-te bem à saúde, faz-te sentir mais forte, faz-te sentir mais saudável, faz-te sentir melhor contigo mesmo, melhor com o teu aspecto físico, faz-te melhor... Portanto, estaria aqui um vídeo inteiro só para explicar os benefícios que fazes fazer exercício. Mas o fundamental é que não só te mantem distraído, como vais-te fazer-te sentir bem. Sentes-te muito mais leve depois de fazer exercício. Às vezes é uma seca. Vamos lá cá, às vezes. Às vezes não me apetece nada acordar de manhã para fazer exercício. Ir correr ou fazer, seja o que for. Até aulas online, às vezes não me apetece fazer. Mas parar é morrer. Ok? A gente não quer parar. Portanto, vamos fazer exercício. Continuar a fazer essas coisas. Continuar a libertar essas toxinas para podermos sentir-nos mais felizes e estarmos mais despreocupados. Outra coisa que eu acho que ajuda bastante é fazer coisas diferentes. Imagina, a minha arte, por exemplo, é dança. Aproveitar isto de tempo livre. Aproveitar que as coisas estão más e aproveitar que as coisas não estão tão bem como eu quero. e desenvolver outro ofício ou fazer uma coisa. Por exemplo, o exercício que eu faço é correr, não é só dançar. Por exemplo, eu comprei um saco de boxe e luto um bocado de boxe ali em casa para fazer uma atividade diferente. Qualquer outra coisa. Imagina, até fazer uma atividade não seja só física ou fazer um puzzle, até jogar consola. Fazer uma coisa diferente daquilo que tu, jovem, consigas fazer. Diferente da tua arte. Porque também estares sempre a fazer, envolvido naquilo que tu trabalhas e neste momento já não tens a possibilidade de fazer. Faz-te pensar nisso e vai-te entrar naquele ciclo negativo e vai-te pensar em coisas negativas. Fazer uma cena diferente abre todo um leque de possibilidades para tu fazeres e para tu aprenderes. E isso também não só te faz crescer, aprendem coisas diferentes, mas como vai-te saber muito bem. Estás a desenvolver uma ciclo nova e aquela curiosidade, a descoberta, como é que se faz e como é que é isto. E é muito bom, é muito bom manter-te ocupado, mantém a tua mente saudável. E isso também é importante, ter a mente saudável, tanto como o corpo. As duas coisas têm de funcionar. E ainda por cima, ainda por cima vivemos numa era, e isto vem para um outro ponto que é a compreensão que a gente faz a nós mesmos. Nós vivemos numa era em que todos nós postamos coisas nas redes sociais. E não tem mal nenhum, ok? O que acontece é que às vezes a gente posta nas redes sociais a melhor parte de nós. Quando nós estamos mais bonitos, quando o vídeo todo daquelas 300 vezes que a gente fizemos, só aquela parte que a gente está agora ficha, aquela parte que a gente posta. Não postamos só, estou com uma boeda feliz com os meus amigos, mas aqueles momentos que a gente está em casa, para mim, ninguém vai postar. Porque é normal, ok? Não é que ninguém queira ver, mas a gente quer postar sempre para o nosso melhor. Queremos tentar ser positivos e isso é muito importante. Mas também, muitas vezes, a gente vai postar uma cena que não é sempre verdade. Ou seja, não estamos sempre bem. E perceber que não estamos sempre bem e aceitar isso, não querer estar sempre bem, é muito importante. Não mostrem só o vosso lado para as outras pessoas, para as outras pessoas que gostam de vocês. Não mostrem só o lado bom, mostrem também o lado mau. Porque quem vai gostar de vocês vai perceber, vai aceitar-vos como vocês são e vai não só gostar e apoiar-vos e ajudar-vos nesta fase difícil que vocês estão a ter. Não temos de estar sempre bem, a verdade é essa, não temos de estar sempre bem. E se, no fundo, no fundo, precisares de ajuda, isso é outra coisa que eu também, até sempre pensei nisso e, de uma certa maneira, vejo que estou completamente errado. Se tivermos mesmo de pedir ajuda profissional, não tem mal nenhum. Na maneira que uma pessoa não sabe dançar, pede ajuda profissional para ajudar a dançar, para fazer uma coreografia. Se tu há alguns problemas que tu estás tendo dificuldade a lidar mentalmente, não tem problema nenhum falar com um psicólogo ou alguém que te ajude a motivar. Até mesmo, às vezes, se formos a ver em altos desportivos, eles têm psicólogos, têm pessoas que os motivam e isso ajuda muito, muito a potencializar e a melhorar a performance dos desportistas, porque estão na área também a mesma coisa. Nós temos aquela ideia que os desportistas têm de ser solitários e são super criativos e fazem tudo sozinho. É verdade, nós fazemos muita coisa sozinhos e são muito criativos, mas pagar nessas coisas que funcionam no desporto e também pôr para nós funciona muito bem e isso é uma dessas coisas. Temos uma pessoa a motivar, rodear-nos de coisas que nos motivem, que nos deixem felizes, vai ajudar imenso. E pensem que isto não pode durar para sempre, ok? Não pode durar para sempre. As coisas não são sempre boas, até mesmo para mim as coisas também não são super boas, não é o ponto mais alto ou mais feliz da minha carreira, mas eu quero pensar que há esperança, ok? E sem esperança nós não somos nada. Portanto, mantenham a esperança, acreditem em vocês, acreditem na vossa criatividade, acreditem no vosso trabalho, acreditem nos vossos sonhos, acreditem na vossa capacidade de continuar a lutar por eles. Apoiem-se-nos aos outros, apoiem os vossos amigos, apoiem-se, apoiem os trabalhos dos outros, vejam os trabalhos dos outros, vejam o cupim, subscrevam as redes sociais dos outros, apoiem-se mutuamente, porque agora, nesta parte é que a gente vai ver o que é que nós artistas, artistas portugueses, badarinhos, coreógrafos, se nos apoiarmos todos os outros, iremos ser mais fortes. E tudo irá passar, falta pouco, espero que tenhas gostado deste vídeo, ok? Foi falado do coração, aqui há, não há aqui cortes, não há aqui nada desta vez, se gostaste deste conteúdo, partilha, apoia o canal, mete um like, subscreve e a gente vê-se para a semana com mais um vídeo motivacional. Peace!